A Guarda Civil de Santa Bárbara é executada. Pode soltar as imagens, chegou para nós pela internet. Esse senhor que está de azul é o Guarda Civil, né? Ele está recolhendo os carrinhos ali e aí nesse momento chega uma moto, gente. Nesse momento chega uma moto, né? A moto está parada aqui do lado esquerdo, ele está recolhendo aí os carrinhos, né? E ele vai ser abordado. Essa foi uma imagem de circuito interna, nós recebemos essas imagens aí pela internet, mandaram para nós, do grupo, né? Isso aconteceu ontem. Um Guarda Civil de Santa Bárbara, muito conhecido ali na cidade de Santa Bárbara, ele foi executado por um motociclista. Estava em dois nessa moto aí. Inclusive, houve até o boato que a moto pegou sentido Piracicaba. Você pode ver que as mulheres ali já percebem, olha lá, chegou o elemento aí armado. A mulher lá atrás percebeu, até voltou. Ele aponta a arma e ele está pedindo aí, tudo leva aquele que está pedindo a arma do Guarda Civil ali. E o Guarda Civil reluta um pouquinho e dá a arma. E é nesse momento que o rapaz dispara, ele dispara várias vezes, vários tiros atingindo o peito e a barriga. São vários disparos. Isso aconteceu ontem, gente. Na porta do supermercado, o supermercado fica próximo ali a SP-304. Ele volta, ele atira mais duas vezes e ele entra e ele pega a arma. Nessa imagem dentro, vai dar para ver bem, ele acaba entrando e na discussão ele pega a arma aí do Guarda Civil. O Guarda Civil é atingido, nesse momento ele é atingido por vários tiros. E o bandido volta e leva ainda a arma do Guarda Civil. Isso aconteceu ontem. Infelizmente, esse Guarda Civil veio a falecer. É um risco constante. É um risco constante que corre os policiais militares, policiais civis e também aí Guarda Civil. Infelizmente, grande comoção na cidade de Santa Bárbara. Era um guarda muito conhecido lá, também por parte do jornalismo de Santa Bárbara, das TVs de Santa Bárbara. Então fica aí agora o dilema com a família. Família que perde um pai de família, infelizmente. Família que perde um pai de família, infelizmente. Família que perde um pai de família, infelizmente.